E aí galera, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos fazer alguns exercícios que vão desafiar as suas capacidades motoras. O que seria capacidade motora, capacidade física? Tem tudo a ver com agilidade, equilíbrio, a capacidade da gente fazer algumas coisas, movimentos rápidos como a velocidade também. É tudo nesse sentido de nós conseguirmos fazer com o nosso corpo. Entendeu? Também a flexibilidade é uma capacidade que a gente pode aprimorar ou melhorar. Tem algumas que já nascem com a gente e outras até podem ser pegadas se o nosso pai, nosso homem tem facilidade, já for algum atleta, às vezes a gente pode ter algumas características deles. Então é a capacidade, é tudo que nós ou já nascemos, pode ser adquirido ou pode ser aprimorado. Então agilidade, velocidade, equilíbrio, a flexibilidade, entre outros. Tá bom? Então hoje as atividades vão ser algumas atividades que desafiam as capacidades. Beleza? Além de ser movimentos combinados das onças e na água. Beleza? Então vamos lá para a nossa aula. Vão ser quatro exercícios e a gente vai repetir duas vezes cada. Só que aí vamos fazer um por um. Chegando no último vídeo de volta primeiro. Fechou? Então material. Só vamos precisar de um colchonete ou uma coberta no chão, um tapete. Beleza? Então primeiro exercício, como é que vai ser? Vou botar um tempo para vocês na tela. Então vão ser 30 segundos da corrida parada. Então aqui ó, vai fazer assim. E aí dentro desses 30 segundos, vai fazer um, dois, três, quatro. Sobe uma perna, ó, trabalha no equilíbrio, vai lá no chão, voltou. Aí continua. Correu, parou a perna, vai lá no chão e volta. Correu, foi de novo, sobe a perna, opa, vai lá no chão e volta. Você conta no um, dois, três, quatro. Travou, foi lá embaixo, voltou. Um, dois, três, quatro. Foi lá no chão, voltou. Um, dois, três, quatro. Foi lá no chão, voltou. Volta. Um, dois, três. Aí respira. 30 segundinhos para descansar. Então, esse tempo você pode correr, beber uma água. Beleza? E vamos para a segunda. Como é que vai funcionar a segunda? Vai ser um pouquinho mais difícil, mas a gente consegue. Então ó. Peraí o tempo. Então eu vou apoiar, vou agachar. Mão no chão. E aí a cada quatro segundos eu vou trocar a perna de lado. Então vai ser. A perna vai para os dois não. Foi. Um, dois, três, quatro. Volta. Vai para o outro lado. Um, dois, três, quatro. Volta. Vai para o outro lado. Um, dois, três, quatro. Voltou. Para o outro lado. Um, dois, três, quatro. Voltou. Para o outro lado. Um, dois, três, quatro. Volta. Para o outro lado. Um, dois, três, quatro. Volta. Foi. Um, dois, três, quatro. Volta. Foi. Beleza? Deu mais 30 segundos? Ou deu 40 segundos? Respira. Vamos descansar. Vamos lá. Esse exercício aqui vai exigir um pouquinho. A nossa capacidade é de resistência. Além da força. E o terceiro? Como é que vai ser o terceiro? Vai ser assim. Coloco o colchonete atrás. Aqui como é colchonete, tudo dá para fazer livre. Tá bom? Mas aí você coloca o colchonete atrás. Então eu vou usar esse aqui. Vai ser assim. Vou fazer o rolamento atrás. Um, levanta. Aí vai fazer o salto do colchonete. Vou lá para trás. Segunda vez. Faço dois rolamentos. Então. Um, dois. Levanta. Salta. Vamos lá. Terceira vez são três. Então vai. Um. Pode segurar no joelho para ajudar. Dois. Três. Levanta. Salta. Aí a quarta vez. Quatro. Então vamos lá. Segunda vez. Já deu. Respira. E vamos para a última atividade. Que é a quarta. Aí depois que vai acabar ela, a gente volta. Ela vai para o primeiro e repete mais uma vez todas. Beleza? Se quiser repetir mais vezes, fica à vontade. Beleza? Mas aí, só para a aula, vamos fazer duas capas. Porque elas já são cansativas. Então vai ser assim. Vai apoiar com a mão no chão. Um. Subiu o quadril. Vamos lá em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Desce. Um. Dois. Três. Quatro. Desce. Uma. Levanta a outra. Um. Dois. Três. Quatro. Desce. Uma. Levanta a outra. Um. Dois. Três. Quatro. Troca. Um. Dois. Três. Quatro. Troca. Um. Dois. Três. Quatro. Troca. Aí, eles vão fazer assim. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Fechou. Aí, volta lá para a primeira. E vamos repetir de novo. Beleza? Dá uma cansadinha. E vamos trabalhar ele. Beleza? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.